E pode encrachar o sapato e a noite tem porró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar porró com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado E o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia E pode encrachar o sapato e a noite tem porró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar porró com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado E o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raia Eu já tentei prestar, mas não rola não Pra que vou me apegar se eu posso ter mais opção? Eu já dei meu papo, não confunda As ideias, nada de se apaixonar Só faço o que eu mandar Eu já tentei prestar, mas não rola não Pra que vou me apegar se eu posso ter mais opção? Eu já dei meu papo, não confunda As ideias, nada de se apaixonar Só faço o que eu mandar Vai empinar, sentar, descendo e subindo devagar Vai empinar, sentar, descendo e subindo devagar Vai empinar, sentar, descendo e subindo devagar Só faço o que eu mandar Eu já tentei prestar, mas não rola não Pra que eu vou me apegar se eu posso ter mais opção Eu já dei meu papo, não confunda Essa ideia é nada de se apaixonar Só faço o que eu mandar Eu já tentei prestar, mas não rola não Pra que eu vou me apegar se eu posso ter mais opção Eu já dei meu papo, não confunda Essa ideia é nada de se apaixonar Só faço o que eu mandar Vai empinar, sentar, descendo e subindo devagar 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 Só faço o que eu mando Em nome de sua música, ponto gol, ponto BR Zé Fim de Campo Essa é pra matar, tá aí É na pegada, é no suído Eu sinto muito, mas vou ter que partir Não sei se vai sentir saudade de mim Mas eu garanto que vou superar Não adianta, eu sei que não dá mais Você me vai arrepender, esse amor voraz E mil motivos pra não voltar atrás Quando a saudade bater, vou estar Com a garrafa de ginha me embriagar Até o meu coração quebrar Depois juntaram os cacos dessa solidão E dar a volta pro cima e ser um campeão Pra esquecer a vaqueira tem que ter disposição Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Quando a saudade bater, vou estar Com a garrafa de ginha me embriagar Até o meu coração quebrar Até o meu coração quebrar Depois juntaram os cacos dessa solidão E dar a volta pro cima e ser um campeão Pra esquecer a vaqueira tem que ter disposição Eu esqueci Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Eu esqueci E vi que longe dela é o melhor pra mim Eu superei Voltei pra vaqueira, tô bonito e sorriu Eu não tô entendendo essa situação Não tô não Sai falando de mim Ainda quer ter ação E quer de novo meu colchão Para com esse teu papo De quem vai mudar Eu sei que é só pra me agradar O que começa errado Certo não vai dar Quem é que vai mandar mensagem Dizendo que se arrependeu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Quem vai mandar um eu te amo Falando que não me esqueceu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Eu não tô entendendo essa situação Não tô não Sai falando de mim Ainda quer ter ação E quer de novo meu colchão Para com esse teu papo De quem vai mudar Eu sei que é só pra me agradar O que começa errado Certo não vai dar Quem é que vai mandar mensagem Dizendo que se arrependeu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Quem vai mandar um eu te amo Falando que não me esqueceu Só não vai ser eu 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 Quem vai mandar um eu te amo Falando que não me esqueceu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Em nome de suamosca.com.br Se a pegada swing diferente do vídeo Não faça raiva não Ei menino Joga no swing é na pegada No swing é na batida do vinil Você pode até me ligar Com a voz rouca já chorando E implorando pra voltar Eu vou seguindo a risca As leis do desapego A gente evita no presente Pra não sofrer no desespero A regra 1 É não atender A regra 2 É não responder A regra 3 É não estalquear A regra 4 É não beber pra não chorar A regra 1 É não atender A regra 2 É não responder A regra 3 É não estalquear A regra 4 É não beber pra não chorar Opa Opa Se a pegada É um swing diferente do vídeo Eu vi Joga no swing e joga na pressão Eu sei que vacilei Eu sei que vacilei Eu deveria ter Eu deveria ter te dado Mais moral Inconsequentemente Eu me afastei Isso não me fez bem Te fez tanto mal Eu só notei Eu só notei quando você partiu Começou com o outro e deu um fim na gente Eu só abri os olhos Quando você seguiu em frente Ou tá foda Vendo uma saudade Beijando outra boca diferente Bateu Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance E bateu Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance Pra dizer Eu te amo que não disse antes Me chama na pressão Me chama na pegada É no swing do Rini Eu só notei Eu só notei quando você partiu Começou com o outro e deu um fim na gente Eu só abri os olhos Quando você seguiu em frente Tá foda Vendo uma saudade Beijando outra boca diferente Bateu Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance E bateu Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance Bateu Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance E bateu Uma saudade tão grande Uma saudade tão grande Ah, se eu pudesse Te perdi mais uma chance Pra dizer Eu te amo que não disse antes Em nome de sua música .com.br Isso é vindo e cantou Joga no swing e na pegada do Rini E aparentemente E aparentemente ele tem mais qualidade do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou E quem olha seu vídeo até pensa que você já me esqueceu Que já me superou Que já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama a ele Você não ama ele O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito, um pequeno defeito Você não ama ele, você não ama ele Você não ama ele, quem você ama tá aqui Você não ama ele, quem você ama tá aqui Não para de se iludir Essa é a pegada, é o swing diferente do vinho, meu filho Chama na pegada, é no swing do vinho Essa é a pegada, é o swing diferente do vinho, meu filho Não faça raiva não E hoje eu acordei tão feliz E foi o que você gostou Mas os teus stories não condiz Com o áudio que tu me mandou Eu percebi que tu tava carente No meu privado não vê Tá sentindo saudade da gente Porque tu sabe que comigo é diferente Tua felicidade dura dentro dos histórios Fora delito sofre Fora delito sofre Eu percebi que tu tava carente No meu privado não vê No meu privado não mente No meu privado não mente Tá sentindo saudade da gente Porque tu sabe que comigo é diferente Tua felicidade dura dentro dos histórios Fora delito sofre Fora delito sofre Tua felicidade dura dentro dos histórios Fora delito sofre Fora delito sofre Tua felicidade dura dentro dos stories Fora delito sofre, fora delito sofre Tua felicidade dura dentro dos stories Fora delito sofre, fora delito sofre Essa é a pegada, esse é o signo e diferente do vinho Pisada de vaqueiro, o vaquequeiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher, nos quadro gato do mundo Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher, nos quadro gato do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebão, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame, eu tô lá Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo E isso é Vini e cantou Olha, falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu que a minha Mari não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Oh, baby, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Se a pegada é o swing, apaixonada do vídeo, meu filho Alô, parceiro, doazinho, parceirada, aqui lá que tamo junto Olha, falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu que ia me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Oh, baby, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Oh, baby, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Isso é Vini e cantor É na pegada, é no swing do Vini Alô, meu barbeiro oficial, meu parceiro, é mesmo resenha Tamo junto Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Para falar de amor, meu patrão Isso é louva, eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção Para falar de amor Para você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Rapaz Tô aqui duro, viu? Tô liso Acabou meu dinheiro Estourei meu cartão Só mexe pedir um pix aqui Deixa eu adivinhar pra quem eu pedir aqui Um beijo vem aqui na agenda do meu celular Apareceu aqui o nome que chique e o cdse É pra ser um amigo que eu pedir um pix Sexta-feira chegou É dia de farriar Nossa senhora vai sair Mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar A conta deixa comigo Sou eu que vou pagar Sexta-feira chegou É dia de farriar Nossa senhora vai sair Mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar A conta deixa comigo Sou eu que vou pagar Mas o dinheiro está pouco E eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar É apelar, apelar pros meus amigos Mas o dinheiro está pouco E eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar É apelar, apelar pros meus amigos Eu tô bebendo a vontade Mudaria sem limite O dinheiro acabou Amigo me manda um pix Não posso contar fiado O cartão acabou o limite Por isso... Alô parceiro Vitor Fernandes Essa é linda demais E Vini cantou Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia E que nenhuma agenda cheia De pessoas raças Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, marca e fria Tentei enganar minha boca E mentir pro meu corpo Que eu superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Oh, pegada é uma gelada Siga, pegada diferente Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia E que nenhuma agenda cheia De pessoas raças Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, marca e fria Tentei enganar minha boca E mentir pro meu corpo Que eu superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tentei enganar minha boca E mentir pro meu corpo Que eu superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Em nome de sua música .com.br Isso é vinho e cantor E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GECA CD Portal da divulgação oficial E Félix da mídia divulgação Simbora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento E eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Em casa ela se arruma, bota short e pina bunda Faz história e na legenda Hoje vai gerar Te fiz uma pergunta comigo Não tem frisco Ela falou no meu ouvido Hoje vai gerar Safadinha tá querendo mel Vai ter baguncinha no motel Safadinha tá querendo mel Vai ter baguncinha no motel O bar ela se arruma, sobra a bunda, para a bunda Vem cá, bunda e vai sentar Você para lá Depois das cinco horas vai cá Faz história e na legenda Vai ter baguncinha no motel O bar ela se arruma, sobra a bunda Ela se arruma, sobra a bunda Ela se arruma, sobra a bunda Vai ter resumindo no motel Ela se arruma, sobra a bunda Vai ter resumindo no motel Se não faz uma pergunta Perguntei não tem frisco Ela falou ainda menor Eu quero mais Tamo no vídeo Alô parceiro e o que? Vídeos musicais Em casa ela se arruma Bota short, sobra a bunda Faz história e na legenda Hoje vai gerar Te fiz uma pergunta Comigo não tem frisco Ela falou no meu ouvido Hoje vai gerar Safadinha tá querendo mel Vai ter baguncinha no motel Safadinha tá querendo mel Vai ter baguncinha no motel O bar ela se arruma, sobra a bunda Para a bunda E pra bunda E vai sentar E vai separar Depois da cinco horas E vai dar um e para a bunda Vim com a bunda Vai ter resumindo Vai parirão Ela tá de ser um cléu Vai ter resumindo no motel Ela tá de ser um cléu Vai ter resumindo no motel Se não faz uma pergunta Perguntei não tem frisco Ela falou ainda Menor que o pé é mais Isso daí eu vou soltar lá no Que musicão Estourou Opedida no baile tá pura maldade Que pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que fez sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh novinha Oh novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Oh gostosa toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela pede com as amigas Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Chega Chega Toma 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 Gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ramonubit, toca o trompete O nome dele é Ramonubit Joga a minha samba no meu fim Ei menino, essa é a pegada, eu sigo diferente Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esclachou, olha aí o jogo pirou Com a BM, com a Landia em casa, mas ela só quer peão de gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esclachou, olha aí o jogo pirou Com a BM, com a Landia em casa, mas ela só quer peão de gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E os playboys, mas elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E me estigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Rasga meu filho, servindo e cantou Isso aqui é mais uma nossa, é o sim, que é a pegada diferente Servindo e cantou E logo eu que não me apegava a ninguém E logo eu que tinha o coração de as O que era pra ser mais uma uva Querer ou as Com aquele beijo que você me deu Falando em meu ouvido que eu ia ser teu Fiquei desesperado E do menino abandonado E tem amor que vai E tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida E tem amor que vai E tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida Anunciando minha despedida E logo eu que não me apegava a ninguém E logo eu que tinha o coração de as O que era pra ser mais uma uva Querer ou as Com aquele beijo que você me deu Falando em meu ouvido que eu ia ser teu Fiquei desesperado Feito menino apaixonado E tem amor que vai E tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida E tem amor que vai E tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida E tem amor que vai E tem amor que fica Não é amor de rapariga, não É amor pra toda vida E tem amor que vai E tem amor que fica E tem amor de rapariga, não Não é amor que vai E tem amor que vai E tem amor que vai E tem amor que vai